Bom dia, vamos jogar um CS RAM aqui, caralho Bota aqui ó, tudo bem? É isso aí gente, vamos jogar Esse aqui é novo no canal, se inscreve, deixa o like Desculpe a minha ausência, mas eu tô em outro canal aí, tô jogando em outro canal Tá dando muito bom, aí eu tô dando de lado nesse aqui Mas tô aí De vez em quando eu vou postar aqui, de vez em quando eu vou postar Vai ficar só no short mesmo Mas é isso, deixa o like É nó que estamos juntos Tô dando soco aqui Acabei de jogar Aliás, essa daqui é a primeira Essa daqui é a primeira É isso aí, deixa o like e se inscreve no canal É nó que estamos juntos Tô dando soco aqui É nó que me lembra de mim É nó que me lembra de mim Recordo que isso aqui é pra fazer pirraça Deve saber não cair não Ah, o outro ficou parado Daqui a pouco eu vou fazer uma ideia do rolo ali Não sei quando vai cair esse vídeo aí Mas vai cair logo logo esse vídeo aí que eu tô gravando Geralmente eu trabalho com vídeo gravado há muito tempo E vou soltando aos poucos E vou soltando aos poucos Aí vai caindo aí, vocês assistem aí Vem ver o tempo Olha o cara do outro Caraca, panela filha da mãe Bota gel, bebê Bota gel, bebê Bota gel, tô aqui Tá certo, hein Cês tão raro, cês tão raro Cês tão raro, hein Cês tão raro, hein Esse raro porra, caramba O outro lado tá doendo, hein Oi, Dudu Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Ah, é só vim aqui fora Tá doendo, tá doendo, tá doendo Primeiro do dia, né Primeiro do dia Primeiro do dia Primeiro do dia Olha o cara aí Tem até mesmo Vamos lá de novo E promoção E promoção E promoção E promoção E promoção Alto e 70 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma? Eu vou ficar calada para ninguém Caralho aí. 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 Caralho. Caralho aí. 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 Caralho. Caralho aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Complicado. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.